Querida Cecília, hoje dizemos adeus a uma pessoa maravilhosa. Sinto falta de te abraçar, da sua bênção antes de deitar. Que encheu nossas vidas de magia e de alegria. Sua marca jamais será apagada. Passe o tempo que passar. A saudade para sempre fará parte da nossa vida. E esta é uma despedida triste. Mas também é um momento para recordarmos com amor. Uma pessoa tão especial que já não está entre nós. Você sempre foi uma guerreira. Que criou sua família com muito amor e carinho. Você sempre batalhou por todos nós. Pelos seus sonhos. E vimos como você lutou pela sua vida. Você lutou até suas forças permitirem. Não desistiu de viver. Você aceitou que era hora de acapar a dor. Porque não podemos desafiar o destino. Nós temos muito orgulho de você. Que nos deixa um exemplo de vida, de determinação e de muita coragem. Você estará presente em nossas vidas para sempre. O seu amor irá nos unir e nos guiar para sempre. Obrigado por ter dedicado parte de sua vida a todos nós. Obrigado por ter sido uma pessoa incrível. Uma mãe, uma sogra, uma avó, uma vizinha, uma amiga inconfundível. A companheira de sempre. Do chimarrão, das risadas, daquelas gargalhadas inconfundíveis. Descanse em paz, Cecília. É hora de repousar ao lado de Deus. Nós aqui estamos em paz, buscando consolo no amor que você nos deixou. Te amaremos para sempre. Que a saudade não machuque o peito, mas que eternize nossa alma. Obrigado por ter sido você a vida toda. Descanse em paz, Cecília. E que Deus te abençoe para toda a eternidade. Nem deu tempo de me despedir. E agradecer tudo o que fez por mim. É que Deus tinha outros anos. Saudade de ouvir Tua voz. E nem deu tempo de me despedir. E agradecer tudo o que fez por mim. É que Deus tinha outros anos. Saudade de ouvir Tua voz. Dizendo, Filho, eu Te amo. Dizendo, Filho, eu Te amo. Dizendo, Filho, eu Te amo. Dizendo, Filho, eu Te amo.